A deputada estadual Idalina Onofre cobra do governo do estado um tratamento diferenciado às famílias pobres na questão do fardamento escolar. De acordo com a deputada Idalina Onofre, os pais, além de comprar o fardamento escolar, ainda tem que pagar para colocar na camisa o logotipo com o nome da escola, que vem a ser o mesmo utilizado nas propagandas oficiais do governo, o que significa na avaliação dela que as pessoas pagam para fazer propaganda do governo. Pais desempregados que não conseguem o dinheiro para isso veem seus filhos ser barrados na porta da escola. A pulsa, sim, ela simples custa 10 reais, mas como na escola, hoje os pais de família têm que fazer propaganda para o governo do estado, a pulsa só pode sair da malharia com o logotipo do estado e o nome da escola. A resposta do líder do governo a essa questão acabou evidenciando a pobreza do Acre, um estado onde dos pouco mais de 600 mil habitantes, 273 mil recebem Bolsa Família, um auxílio que é fornecido apenas a pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. O que está escrito nas camisas é o nome da escola para identificar eu estudo naquela escola, eu estudo na outra escola, e o nome governo do estado. O governador Bill Marx retirou a formulação governo da floresta. É governo do estado que está escrito nas camisas. Cruz logo, com todos e para todos, um estado uniforme. Então, com toda a sinceridade dos deputados, o nosso governo não está fazendo propaganda nas camisas dos nossos estudantes. Além disso, a maioria dos pais entende que a padronização do fardamento foi uma boa medida e justificam dizendo que atualmente a camisa custa entre 10 a 15 reais, enquanto que no ano passado tinham que pagar 25 reais pelo mesmo produto. Música Obrigado.